Vale tudo Gil, vale tudo Gil, até o torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de vocês, vale tudo. Falou, vai lhe dar o cu, vai o reto lá de tudo. Nossa senhora, tá legal, tá aí uma brincadeira, né? O jogador profissional, jogador profissional, numa rádio católica, falar uma besteira dele.